Olá e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o 17 de dezembro e a nossa leitura se encontra no capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Paulo então explicou para a gente no verso 18 que de dois povos que eram completamente diferentes, Deus formou um único corpo, um único povo inclusive. E é um trabalho trinitário, porque nele aqui é Cristo, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito Santo. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até o final dos séculos. E ele continua conosco através do seu Espírito Santo que habita em nós. Agora então, no verso 19, ele está falando uma coisa extremamente importante da igreja, utilizando uma ideia negativa e uma ideia positiva, dizendo que vocês não são, nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros. A palavra estrangeiro aqui vem de uma palavra no grego que significa um ET, um tipo de extraterrestre, alien, uma pessoa alienada. Ou seja, uma pessoa que não tem a nacionalidade, que não pertence àquela nação. E que pode ser expulsa a qualquer momento. A outra palavra que é utilizada por um tipo de turista, que é traduzido aqui como forasteiro. Porque existem duas palavras para morar, aquele que mora definitivamente, que tem uma casa, que tem uma moradia naquele lugar, ou então aquele que está de passagem, que aqui seria um forasteiro. Uma pessoa nômade, um tipo de nômade. Ele está dizendo, em Cristo, vocês nem são alienados, nem são forasteiros. Então o que somos? Nós somos concidadãos dos santos. E somos membros da família de Deus. Na época de Paulo, ter a nacionalidade romana era extremamente importante. Os defesos, a maioria dessas pessoas em Éfeso, na Ásia Menor, no que hoje é a Turquia, eles tinham nacionalidade romana. Eram cidadãos romanos. Mas não eram cidadãos do reino de Deus. Que é mais importante ser cidadão do reino de Deus do que ser cidadão romano. A maioria dos judeus não eram cidadãos romanos. Principalmente aqueles que moravam na Palestina. E dizem que, acredita-se, que os romanos davam muitos privilégios aos cidadãos romanos e tiravam completamente esses privilégios daqueles que não eram cidadãos romanos. Ou você nascia romano, ou então você poderia adquirir, de alguma forma, essa cidadania. O que deve ter sido o caso do Paulo, que era cidadão romano. Acredita-se, então, que os cidadãos romanos não podiam ser crucificados, por exemplo. Assim, na destruição de Jerusalém no ano 70, acredita-se que milhares de judeus foram crucificados. E mesmo quando Jesus foi crucificado, era uma prática crucificar as pessoas. Mas não crucificavam cidadãos romanos. Só os estrangeiros eram crucificados. Então você percebe a importância de ter essa cidadania? Mas isso é uma cidadania temporária. E aqui ele está falando de uma cidadania perpétua. E ele diz, em Cristo, vocês não são estrangeiros nem forasteiros. Vocês são concidadãos dos santos. E a gente sabe, porque já leu em Efésios capítulo 1, que o plano de Deus, desde a eternidade, é que nós sejamos santos. Ou seja, que possamos pertencer a ele para sempre. E aqui eu vou compartilhar essa bênção com você e você comigo. E juntos compartilhamos essa bênção. Ou seja, somos concidadãos dos santos. Nós compartilhamos essa bênção de sermos separados, de pertencermos a Deus. Compartilhamos isso juntos. E a outra coisa importante aqui é que nós nos tornamos membros da família de Deus. Ele vai dizer mais tarde nessa epístola que a pátria vem do pater. Não funciona em português nem em francês. Mas pater sendo o pai e pátria sendo a família. A família tira o seu nome do pai, ele diz. Estamos falando aqui da família de Deus, que possede o Espírito de Deus nela. Nós éramos negros, brancos, vermelhos, morenos, de cultura afro, europeia, asiática. Não há nenhuma diferença. Porque, na verdade, a única cultura que a gente compartilha agora é aquela de Deus. A de Cristo. E todas essas diferenças são apagadas, são destruídas pelo sacrifício de Cristo na cruz. A raça, a gente sabe que só existe uma, é a raça humana. Mas as diferentes etnias, os diferentes grupos dessa raça humana são unidos em Cristo Jesus pela graça de Deus. E nós nos tornamos todos concidadãos dos santos e membros da santa e maravilhosa família de Deus. Aproveite esse privilégio que Deus tem te dado e viva isso intensamente onde você mora com os outros irmãos. Amando esses irmãos e irmãs e compartilhando com eles essa benção que você recebeu de ser concidadão dos santos com eles. Deus te abençoe. Amando esses irmãos e irmãs e irmãs e irmãs.